Pensei na besteira Que eu tinha antes falado Sobre tudo Sobre tudo do amor Que eu sentia Desprezei Não permitia você dizer Uma palavra de amor Que pudesse então Me agradar Pudesse então Me fazer feliz Pudesse então Tudo Dia em nós dois Sentimentos que eu não liguei a ti Sentimentos que não reparei Tudo na verdade Que eu não sei traduzir Sei que eu te amo Sei que eu te quero Tu me tornou o homem mais infeliz Sem você Sem teu amor Sem ter você Aqui Sem ter você Restam os momentos Que passam na floresta Pensando em ti Parece uma fresta Que não se passa Que não se passa A é Luzir Todo Meu castigo Digo e brinco Não sei Quero 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 fazer Na madrugada Friar Meu corpo Alteu Que sempre sentia O calor Agora está Sem você Do meu lado Sem você Do meu lado Sem você Sem você Que eu fico chorando No canto Parece um espanto Sorriso de lágrimas Que beijos sempre O dia Parece que O dia vai chegar Parece Uma Viragem Que Flutua No ar Brum 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 Flutua Netinha no ar